O nosso informe é que a medida de execução em estado de emergência, com a decisão de acabar a escola, se errar o seu diploma ministerial, o seu ministério relevante. O ministro da Educação e o ministro do Ensino Superior foi de rar situação, mas o seu diploma ministerial foi decidido. Então, o fim do confinamento obrigatório no município de Lili, lá implica que a escola seja reativa automaticamente. Também o ministro da Educação e o ministro do Ensino Superior precisam de assegurar a segurança da barca iraniana. Hoje não é, se assegura que a maioria ou o professor sirvoto reten que a ONU vacina antes que ele fale para nós. Então, você tem que falar sobre o sucesso entre o número de professores, e o pessoal sirvoto, o serviço e a administração e a escola. Então, você tem que falar sobre a vacina, mas isso normaliza a situação, ou normaliza a aprendizagem, o ensino presencial. Nós temos que falar sobre a relação com o número de professores, que você tem que falar sobre a vacina. Também temos que falar sobre a vacina, mas você tem que falar sobre o número de professores, que você tem que falar sobre a vacina, e aí você tem que falar sobre a vacina, A CIDADE NO BRASIL